E aí família, e aí família, tá começando mais um podcast 001 DJ Bocão de Macaé, valeu E dedico a você, Bárbara Vitória, eu e Marlo mando um abraço pra você, beijo e te amamo Mas dessa vez totalmente light, pras mulher rebolar e sacudir o popozão Então pode começar a arrastar o sofá, abrir o espaço da sala e começar a dançar Pode ligar o som, naquela altura que você gosta, que mamãe e papai não vai brigar E nem vovó, até vovó vai dançar Então é isso, pra quem quiser contratar, DJ Bocão de Macaé, tá aí, meu telefone 022 é o DDD 997475604, só entrar em contato, que é aquele pique, valeu Então vamo começar, vamo começar, vamo de abertura Ó, começou aí, começou aí, alô novinha do Lurid, Martinha Neto, Maria Letícia, pra todas as mulheres aí da escola Começou Tô, rapaziada, tô, cara, alô, Breno Almeida, tamo junto, irmão Tô solteiro, bigode infininho, cabelinho na regra DJ Bocão, podcast bolado 001, então vamo naquele pique Tá bonitão na foto, hein, chefe Alô, Michael, alô, Alas, tamo junto, alô pra toda a produção do WC DJ Bocão, no barido, DJ Bocão, DJ Bocão de Macaé, vou me divertir Vai, 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 vem, aonde cada vez Vai, 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 vem, aonde cada vez DJ Bocão tá solteiro, não quer nem saber, tá botando podcast, hein, tá fudando Vai, 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 vem, aonde cada vez Vai, 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 vem, aonde cada vez Vai, 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 vai Essa é especialmente pras meninas de Carapê Bus, Kisamã, Casimiro e Campos e Conceição de Macabu, pode rebolar a bunda, rebola mulher! Fica de 4, olha pra trás, fica de 4, olha pra trás, é guerra, 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 Fica de 4, olha pra trás, é bola pro macho dela, é bola pro macho dela, é bola pro macho Fica de 4, olha pra trás, é guerra, 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vai Tchau 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 Eu Tchau 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 Fuma 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 Tenemosa É proibido Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Tô solteiro, bigodinho fininho, cabelinho na régua Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A serela, ela dá pra quem quiser A serela, ela dá pra quem quiser A filha dela me... A coroa ficou puta A filha dela me... A coroa ficou puta Se não eu vou falar que ela dá c** ainda Se não eu vou falar que ela dá c** ainda Se não eu vou falar que ela dá c** ainda DJ PAMI SHOW ME SHOW ME SHOW ME DJ PAMI SHOW ME SHOW ME SHOW ME DJ PAMI SHOW ME SHOW ME DJ PAMI SHOW ME SHOW ME SHOW ME DJ PAMI SHOW ME SHOW ME DJ PAMI SHOW ME SHOW ME SHOW ME DJ PAMI SHOW ME SHOW ME Vê se perguntei se ela aguenta Se não aguenta fuenta 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 Sustenta, sustenta meu tipo tipo pimenta Sustenta, sustenta ar de esquenta Sustenta, sustenta violenta Sustenta, sustenta pra deixar de ser marrenta Sustenta, sustenta pro tipo pimenta Sustenta, sustenta ar de esquenta Sustenta, sustenta violenta Sustenta, sustenta pra deixar de ser marrenta Ei, 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 ei Não adianta, mané Essa é mais uma do Bocão e do Mar Isso aqui É a tropa de Macaé Quando tu toca essa nobalha novinha desce do sato Quando tu toca essa nobalha novinha desce de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Vai de quatro, amiga Fica de quatro na minha frente Malandra se solta Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Outro cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Outro cabelo no chão, vai Passa, roça, passa, roça Se joga gostosa, cê se te rebola Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Só tá pão bolado na bunda dessas gostosas Outro cabelo no chão No chuchão, no chão, no chão, no chão A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher que não descer Até a disposição, vai Vai de quatro, de quatro, amiga Oi, vai de quatro, amiga Então vai, no chuchão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer Na tá disposição, vai No chuchão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer Na tá disposição, vai Ei, ei, ei Não adianta, mané Essa é mais uma do Bocão do que do Mar Isso aqui É a tropa de Macaé Essa sacanagela é boa pra p... Tem dom Mais confirmada no baile do que a equipe de som É o DJ que tá tocando E ela se enche de tesão É o DJ que tá tocando E ela se enche de tesão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Aquela com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Menina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Experiente, gosta muito de fudir, fudir Se pá, arrasto hoje, mas eu não posso me envolver Já comprei a cana hoje pra ficar tranquilo Então relaxa, novinha, que hoje é uso exclusivo Então vem, aquece a... Meu bem, ou se você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beque e taca rola Vem, aquece a... Meu bem, hoje tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro beque e taca rola DJ Gambasso, seu fã, mulher Vamo junto DJ Marlon, DJ Bocão, nova geração As pernas Vamo relembrar um pouquinho sucesso Tudo começou com essas músicas aqui, ó Já namorei uma vez, ditei bem como é Me via chupando o peitinho dessa mulher Era o que eu só sarrando Um dia o clima esquentou, ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela pede e se vira mulher Ela vem sentando quem quiser Ela vem sentando quem quiser Pode sentar de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar de vários moleques Pode sentar de vários moleques Pode sentar de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Não te, não te, não te, não te Novinha do tá carente Precisa de carinho Tá, tá, de sentar na tua, hoje, sentando vou te agitar Em menos de 30 segundos você vai, você vai Vai gozo, vai gozo, vai gozo, tá no dedinho Vai gozo, vai gozo, vai gozo, tá no dedinho Se você tá carente pode vir com maneirinho Vai gozo, vai gozo, vai gozo, tá no dedinho Vai gozo, vai gozo, vai gozo, tá no dedinho A pedido A pedido Meninas, olha o aquecimento Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta A pretinha tá aqui, tá Tu e a tá aqui, tá Tu e a tá aqui, tá Catorzinha pra... Uma, uma, uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma mamada As mina tão descendo e tão curtindo na moral E as novinha tão querendo uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma, uma, uma mamada Uma mamada Mam em pé Mam, 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 mam em pé Mam, 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 mam em pé É setecentas por minuto e o nosso bonde quer socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca É desse jeito que eu gosto Ô rapaziada da Serra, tamo junto Novinha, novinha Vai, vai no balango lango Vem no balango lango Só o corpo é dezoito por oito E o cabeção parecendo morango Vai no balango lango Vem no balango lango Só o corpo é dezoito por oito E o cabeção parecendo morango Ele coitou e endureceu e a novinha ficou louca Vai, vai no balango lango Vem no balango lango Vem no balango lango Ô dovinha, o tamanho Só o corpo é dezoito por oito E o cabeção parecendo morango Vai, vai no balango lango Vem no balango lango Só o corpo é dezoito por oito E o cabeção parecendo morango Bota tudo, garotão 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 Se tu der pra ele, tu vai dar pra mim Senão eu vou te estranhar, pra macar é todinho Se tu der pra ele, tu vai dar pra mim Se tu der pra ele, tu vai dar pra mim Sabe quando a mulher tá naqueles dias É nesse momento que ela precisa de carinho Olha pra ela e fala Agora me chama de palhacem Segura e não solta Se lambuza, se lambuza, se lambuza É com os amigos a loucura A boquinha da novinha Ela pega no meu rosto Papalhinha limpinha Se lambuza, se lambuza, se lambuza Se lambuza, se lambuza, se lambuza É com os amigos a loucura A boquinha da novinha Ela pega no meu rosto Chupa a minha linguinha Se lambuza, se lambuza, se lambuza Se lambuza, se lambuza Segura e não solta Se lambuza, se lambuza Só para na posição Você tá falando Se eu chegar no baile Você pode vir me amando Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Bepápapá, pa-pa-pa-pa-pa, pa-papá-pa-pa-pa Poxa, mocha, mocha mão a Poxa, mocha mão a Poxa, mocha mão a Poxa, mocha mão a Praz u Que traz u lanza Poxa, mocha mão a Praz u Que traz u lanza Poxa, mocha mão a Poxa Novinha, safadinha Pode vim conversar daqui Eu fiz pra tu, quero ver, quero ver, tu escorrega na, quero ver, quero ver, tu escorrega na, aí o bonde virou pra ela e falou assim ó, vou passar um pouquinho de óleo, pra não machucar o seu bumbum, novinha sa, escorrega na, novinha sa, escorrega na, atenção meninas, mão no joelhinho, chama amiguinho, Escorrega, 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 escorrega Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão, é, e as menina rebolando até o chão, o DJ é brabo e tá pronto pra soltar, o que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Solta, ponta, ponta, pensa, 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 pensa É o baile de macarrão, pensa, 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 pensa É o DJ Marlon, pensa, 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 pensa Solta, ponta, ponta, pensa, pensa, pensa Pois o mundo é outro e os menores já tão putos E as meninas rebolando até o chão O DJ é bravo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo escutar O que geral já tá querendo escutar Solta, ponta, ponta, pensa, 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 pensa Você está ouvindo o podcast 001 do DJ Bocão De Maca De Maca Pra Jardim bem no pique balão esquisada Com a nova geração tu tá bem colocada Que a tropa tá em campo é só goleada DJ Bocão tocando elas vem sarrando Tentando na que elas vem rebolando Depois fica de quatro que eu vou colocando Vou colocando Não conseguiu se controlar Vai passar sarrando no bocão malvadão Vai passar sarrando no bocão malvadão É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu me acho ou me perco de ver Deixa eu sarrar na tua frente pra eu esquecer do meu Deixa eu sarrar na tua frente pra eu esquecer do meu Vai passar sarrando no bocão malvadão Vai passar sarrando no bocão malvadão De DJ Bocão tocando elas vem sarrando Elas vem sarrando Elas vem sarrando Tentando na que elas vem rebolando Vem rebolando Vem rebolando Depois fica de quatro que eu vou colocando Vou colocando Vou colocando Então é isso rapaziada Vamos chegar no final do podcast Muito obrigado aí Agradecer todos meus fãs A criancinha, a lobaba, a vitória Beijo pra vocês e suas amigas aí Rapaziada de Kissamã, Campos Carapebu e Rida Zosta Que escuta nosso som aí Muito obrigado por tudo Quem quiser contratar mais uma vez aí Vou repetir o número DDD22997475604 Muito obrigado por tudo Falou pra rapaziada toda que fecha De maca é Muito obrigado por tudo mesmo Fui, fui, fui Valeu, até o próximo podcast É coisa mais pra frente